Com a coerinha do dia a dia, sempre acabo esquecendo coisas importantes, como me alimentar corretamente. Por isso, quando precisei de vitaminas para complementar minha alimentação, fui direto ao Clube da Benção. Encontrei um desconto de 30% na drogaria cristal. A vitamina que custaria R$ 145,60, saiu por R$ 101,92. O desconto perfeito para o que eu precisava. Tudo graças ao Clube da Benção. Não perca tempo, venha abençoar e seja abençoado também. Ligue 0800 878 1200. Seja um Gideão, abençoe e seja abençoado.